Olá, eu sou o Tony Matias. E eu sou o Dorico Alex. E você está no quadro Como Se Faz. E hoje nós vamos ensinar como preparar o melhor chimarrão do sul do Brasil. Sabe aonde? Aqui na Fazenda Rio Grande. É isso aí. E para você preparar um bom chimarrão, você precisa da cuia, em primeiro lugar, da bomba, uma água quente e uma boa erva. Nós aqui no Paraná vamos preparar para você. E esse chimarrão tem vários tipos de erva. Tem a erva nativa, tem a erva que as pessoas plantam as ervas. E daí tem a erva fina e tem a erva grossa. E a erva fina eu acho que é mais saborosa. Por isso então que nós vamos preparar hoje aqui o chimarrão com a erva mate, a erva fina. Vamos lá, Dorico Alex, prepara para nós aí. É isso aí. Vamos preparar então o chimarrão aí para mostrar para o pessoal aí. Existem vários tipos, né? Eu vou fazer o convencional aqui, que é o que todo mundo faz em casa e é o mais fácil também para você estar preparando em casa aí, né? O que é o segredo da erva fina? Você não pode pôr muita erva na cuia. Também não pode pôr pouco também, né? Não que não seja de pouca erva, né? Mas você tem que colocar... Eu vou fazer aqui agora, mostrar na prática mesmo aqui para vocês. Vou colocando as colheres aqui de erva, né? Na cuia. Essa cuia não é uma cuia grande, é uma cuia de porte médio, né? Nessa cuia aqui nós estamos colocando aí umas 5, 6 colheres. Eu costumo pôr a erva até no gargalo da cuia aqui, né? A gente não enche, né? Não precisa, não tem a opção de encher aqui. Então você deixa ela no gargalo da cuia, não precisa estar... Então, esse é o modo mais prático que eu achei para fazer o chimarrão com a erva fina para não entupir. E uso uma ferramenta aqui que todos podem usar. Tem gente que usa tampa, outros usam prato. Até com a própria mão dá para fazer também, né? Tem minha ferramenta aqui que é para compactar a erva na cuia, né? Então, você coloca ela aqui em cima e dá aquela chacoalhadinha básica para baixo primeiro. Depois dá mais uma chacoalhada para o lado. Mais ou menos assim, isso aí, ó. E faz a compactação da erva na cuia. Então, dá para ver bem aí. E eu pego, ó, né? Eu, isso também fui eu que tenho esse hábito de fazer também que eu pego a cuia e dou mais uma compactada nela aqui por dentro, né? Para garantir, né? Para não entupir, né? Porque se você deixar ela meia solta aqui, conforme você está colocando a água, ela vai caindo ali. Então, a tendência é entupir a bomba. Então, eu dou uma compactada aqui com a colher. Feito aí, ó, com chimarrão, né? E a erva compactada. A bomba não vai agora. Tem mais um segredinho aí, né? Um segredo básico aí. Chimarrão. Primeiro você coloca, né? Eu costumo também colocar água morna na primeira água da cuia. Por quê? Muitos falam, né? E eu acredito nisso que se você colocar já água quente direto ou uma água fervendo, que não pode colocar água fervendo, mas vai que a pessoa às vezes esqueceu lá e ferveu a água, ela queima essa primeira erva que está aqui, né? Ela dá aquela queimada e talvez você perca um pouco do sabor da erva. Então, o essencial é sempre colocar uma água morna na primeira água que você colocar aqui na cuia, beleza? E tem mais um segredinho aqui que daí agora você vai colocar a bomba, você tranca a bomba aqui, né? Tranca aqui a ponta da bomba e coloca ela dentro da sua cuia. Isso, pra não entrar ar, né? Isso, pra não entrar o ar. E agora você solta, ela dá um estourinho. Dá até um estourinho. E aí você toma a primeira pra essa água morna, né? Pronto, tá preparado o mate. Agora sim, você vai estar lá, vai colocar água quente e servir para os amigos aí, hein? Isso aí. Uma roda de chimarrão. Claro que agora, nessas épocas de pandemia, a gente não tá fazendo isso, cada um com a sua cuia, né? Mas o real simbolismo do chimarrão é a roda de chimarrão entre amigos e parentes. E quando você estiver tomando chimarrão, não demore muito com a cuia na mão. Não durma com a cuia na mão. E principalmente, não faça isso aqui, ó. Cuia não é automóvel. Não fique trocando de marcha. Caso entupir um pouquinho, você dá uma pequena viradinha aqui, ó. Mas não fique trocando de marcha, beleza? Como ele preparou o mate, o primeiro, como diz na tradição, né? O primeiro a tomar o mate é o cara que prepara. Porque se tiver um peitiço, o estilo velho carrega sozinho. É verdade. Não é mentira. Não, é pra ver se ficou bom, pra confirmar mesmo, né? O mate também, se tiver uma roda de amigo assim, sempre começa pelo lado direito e servir com a mão direita, né? Isso aqui. É. Me deu um chimarrão de erva boa E o doce desse amargo me faz bem O amargo representa uma saudade E o doce coração que ela não tem Me deu um chimarrão de erva boa E o doce desse amargo me faz bem O amargo representa uma saudade E o doce coração que ela não tem Me deu um chimarrão de erva boa E o doce coração que ela não tem Que as ruas da neve um humilar e que as ruas da que eu sei Que o Wel-Uo-U, que você não tem